Maria, Maria, mulher Maria, Maria, mulher Cultura, lazer, moda, informação O que tem na cidade, muita diversão O sorriso estampado vem do coração Maria, Maria, mulher Maria, Maria, mulher Maria, Maria, mulher Maria, Maria, mulher Olá, sejam todos muito bem-vindos Está começando mais uma edição do programa Marília Mulher Esta é uma edição especial em clima já de dia das crianças Então eu preparei como todo ano eu faço questão de elaborar um programa bem especial Recheadíssimo de atrações e com convidados especiais Que no caso são as crianças Então 8 de outubro de 2011 Nas vésperas do dia das crianças Nós vamos realizar então a partir de agora um programa Marília Mulher Dedicado a todas as crianças da nossa cidade Que assistem o programa Marília Mulher E com alguns representantes aqui presentes no nosso programa Vamos ter meninas, meninos Assuntos bem legais que serão tratados aqui hoje Crianças que tem dons, que tem talentos Teremos também a participação do camarim da galerinha A Carol e a equipe já estão lá arrumando as meninas Produzindo as meninas, os meninos também Daqui a pouco eu já vou conversar com a Carol Eles montaram um espaço bem legal Um cenário do camarim da galerinha Aqui na frente do nosso Se der para mostrar aí A Carol que já está No andamento aí das produções com as crianças Não deu, né? Então daqui a pouquinho eu vou lá mostrar Junto com a Carol No fundo, lá no Azuzão, né? A gente explorou assim o nosso estúdio quase que por completo No fundo tem palhaços O Pilinha e a Pilina Super bacanas São participações internacionais aqui no programa Eles estão mostrando aí agora Show de bola Pilinha e Pilina Que vão também fazer números bem bacanas Ao vivo para vocês aqui no programa Olha, teremos pipoca também Com o tio Zé Que tem que ter uma guloseima, né? Para as crianças Tem Coca-Cola para as crianças hoje E a sua participação é muito importante para nós Então você já pode ligar 345-44-1000 Telefone Tem e-mail também Que é marilhamulher.com.br Nós teremos mais brindes Alguns especiais para as crianças hoje Que serão sorteados, tá? E ao longo do programa Muitas atrações, tá? Tem Facebook também, o meu Tem a página do Marília Mulher No meu Facebook Então você pode estar acessando E mandando seu recadinho Fazendo sua participação aí Interagindo com o programa Que é muito importante, tá? Glauber Palmeira Ele está aqui hoje sim Hoje é sábado Ele está finalizando uma edição Inclusive vocês vão acompanhar hoje Que é uma das nossas atrações O passeio de limusine Contratada aí pela Lilica e Tigor As crianças da Lilica e Tigor Passearam durante essa semana aí Na limusine E eu passeei também Então nós gravamos tudo isso E vamos mostrar hoje para vocês, tá? Vamos ter dicas de cama, mesa e banho Para quartos infantis, né? Dedicado às crianças Com a Andréia O momento M Martã Hoje aqui especial, tá? Em clima de dia das crianças Vamos ter lavanderia e costura 5 a sec Vamos ter também dicas bem legais Para emagrecimento com a Farma Express, tá? Eu falei, são vários temas Que serão abordados ao longo do programa Vamos ter dicas de calçados femininos Estoque mania Tem o lançamento oficial As meninas já chegaram Da boneca Pilezinha Eco A Pilezinha vai estar aqui, gente, hoje, tá? E você já pode estar comprando Adquirindo a boneca Por um preço muito bacana Super acessível Já para presentear para o dia 12 Para o dia das crianças Tá bom? A Paulinha, a Isilda E a Pilezinha Eco Aqui com a gente daqui a pouco Para a gente começar Eu vou lá no camarim da galerinha Vamos conhecer aí a Carol A equipe O pessoal já está trabalhando As crianças já estão envolvidas E eu vou lá Carol, seja bem-vinda ao programa E aí? Tudo bom? Tudo bem, gente? Tudo, mais uma vez Ela morrendo de saudade de vocês aqui A gente também É uma alegria estar aqui com vocês Ainda mais em data Que está todo mundo feliz As crianças estão esperando É tão gostoso o dia das crianças É muito bom A gente acaba voltando no tempo E se tornando crianças É, muito gostoso E é coisa diferente, né? Vão surgindo Novidade É, muito bom Ai, que bom Carol, e o camarim da galerinha? Como que está? Novidades? Muitas novidades A gente está fazendo vários penteados Que estão usando Vários estilos de tranças A gente também está com a oficina gourmet A gente já participou Algumas lá no Esmeralda Que foi a oficina de chocolate Super gostoso Super novidade As lembrancinhas estão a toda A gente está bem feliz Convidar todo mundo que quiser estar participando Olhar no nosso site Para ver o que tem de novo O que está na onda É o camarim da galerinha.com.br Isso, .com.br Tá, maravilha Carol, então vocês vão ficar o programa todo hoje Montaram esse espaço Isso, a gente vai fazer vários looks E meninos e meninas Mostrando alguma coisa que está usando Que eles gostam, né? Coisa que é à vontade Vai ser bem gostoso Ai, que delícia Eu vou deixar vocês à vontade Daqui a pouco a gente volta a conversar Inclusive, conversar com as crianças também Olha que delícia Tem até manicure, gente Conchunhas artísticas, né? Eu vou agora ali no fundo Com os palhaços Pilim e Pilina Vamos conhecer Esses dois grandes profissionais internacionais Eles eram da Colômbia E aí? Oi, gente Tudo bem? Tudo bem ou tudo bom? Tudo bom, tudo bom? Oi, galera Oi, crianças Olha só Lucas, vou pedir para você se aproximar mais um pouquinho Se der Eu sei que está apertadinho ali Chega, chega Chega mais pertinho Chega, chega mais pertinho Porque tem crianças aqui Como eu disse, né? Oi, crianças Oi Oi Estão tudo bem Oi Mais energia Mais força Mais forte Oi, crianças Agora Aurora Tudo bem? Tudo bem Graças a Deus E vocês, primeira vez aqui no programa Marília Mulher Vocês são muito bem falados Eu ouvi dizer assim Que vocês agitam, animam Fazem números É uma atração bem legal, viu, gente? É mesmo Nós temos um show Temos um show circense Temos malabarismo, equilibrismo Número de acrobacias de altura Temos muitas atrasões Quando o lugar nos permite A gente sempre leva um show Que o povo gosta muito Gosta assim A criançada Adora, verdade? Vocês adoram o palhaço? É Daqui a pouquinho Então, apresentações do Pelin Pelin Então, nós estamos aqui em Marília Agora morando em Marília Porque estamos em um projeto de circo escola Aqui em Marília Para todo mundo Ai, que legal Mas por isso que a gente Muito obrigada por a invitação Porque a gente está querendo divulgar isso Que nós estávamos tentando montar um projeto de circo escola Aqui em Marília Muito bom, hein? Precisa, tá? A gente que quiera Juntar o nosso projeto Estamos convidados com todo mundo Empresários Todo mundo particular E todo mundo que quiera dar um pouquinho Para o circo escola aqui em Marília Arrasaram Muito legal o projeto de vocês A gente vai falar um pouquinho mais disso depois Você também faz parte do projeto? Faço, faço Que lindo Você é quem? Kevin Kevin? Olha que lindo que é o Kevin Vem cá, Kevin Oi, o Kevin está chique Que brilhante Obrigada Quantos anos você tem? Doze Doze anos Já faz malabarismo? Aham Como assim, Kevin? Como? Você aprendeu com os dois? Aprendi E você é daqui? Você não tem o sotaque colombiano? Não Eu sou brasileiro Aqui de Santa Catarina Pois a gente vai conhecer Então o malabarismo do Kevin Obrigada Bom, fiquem à vontade Eu vou conversar com o tio, o cheirinho está bom aqui, não está? Está bom? O cheirinho está gostoso Pipoca Você gosta de pipoca? Adoro pipoca E da fofoca? Também E aí tio? Tudo bem, graças a Deus Sempre nos momentos de alegria aqui com a gente, né tio? Melhor alegria do que chorar Não é? Seja bem-vindo Obrigado, eu que agradeço a você Esse casal que eu adoro O tio sempre vem estourar pipoca para a gente Vem na festa junina O netinho está aí também Olha o netinho do tio ali Os dois? Os dois Estão lindos Quanto anos eles têm? Um de... Cinco e onze E onze Ai, que gracinha Tio, então fica à vontade A vontade José estourando a pipoca aqui para a gente Para as crianças Nós estamos aqui Daqui a pouco eu vou comer também Pode Está à vontade Crianças, fiquem de pé, ó Vamos ficar todo mundo aqui Para todo mundo ver vocês Porque aí não está dando para ver Vem cá Isso Aqui na minha frente Olha lá, ó Olhando para a câmera ali A Valentina veio Eu não acredito Nossa Então Eu não sei o nome de todo mundo Eu sei que é a Valentina Aqui na ponta Você é a... Nicole Nicole Você é a... Maria Eduarda Maria Eduarda Você é... Flávio O Flávio O neto do tio César César Uau E você? Carol Como? Carol Carol Você? Gustavo Gustavo Lucas Lucas Luciano 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 Ok Olha quem chegou agora A Júlia Mais duas amigas da Júlia Ju Chega aí Tudo bem? Tudo Então tá E essa boneca aí Depois a gente vai ali Pra conversar da filizinha Tá? Você é a... Gabriela E você? Stefânia Stefânia E o João Oi João Tudo bem? Oi Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom O João Gente Ele preparou Uma apresentação De bateria Ele é baterista Então daqui a pouco a gente vai ver o João tocando aí pra nós Crianças Fiquem à vontade Tem pipoca Os palhaços estão aí Eu vou agora pro meu estúdio Porque eu vou receber convidadas especiais pra estar lançando aí a boneca Pelizinha Eco Ju, vem cá Então eu vou pedir pra Isilda e pra Paulinha já irem entrando Rafa, pode acomodar elas no cenário Ju, você então é a garota propaganda da Pelizinha? Sim Como que tudo aconteceu? Você tá na caixa, né? Você tá fazendo uma super propaganda Sim E aí? É legal? É muito legal E a boneca é linda, né? É O que você aprendeu assim com esse projeto, com a boneca? Eu, a gente tá estudando sobre o meio ambiente na escola e aí a Isilda me deu uma boneca Aí eu tô aprendendo mais do que eu aprendo na escola sobre a cuidar do meio ambiente Entendi Pra ver as meninas E a Pelizinha Tudo jóia? Que querida é Sejam bem-vindas Paulinha, parabéns Que delícia Projeto concretizado Oi, Pelizinha Oi, Pelizinha Tudo bem? Ai, que linda Sentem-se, meninas Fiquem à vontade Senta aqui, Ju E aí? É caso É caso Final, né, Paulinha? Estivemos ontem, inclusive, recentemente, né? Ontem à noite, presquinha aí O lançamento, então, das vendas da Pelizinha aí, ó Essa, então, é a embalagem, né? Original da Pelizinha A Júlia aí, que eu falei Bem, né? De cara, fazendo a propaganda O projeto concretizado Tudo deu certo Então vocês estão comemorando Nossa, só festa, só comemoração, né, Paula? Com certeza Estou muito feliz Essa aqui a gente trouxe para sortear Ah, que delícia Para as crianças Para todo mundo aí, para vocês sortearem E, Júlia, vem aqui Senta aqui com a Paula Essa é a Eco, né? A fauna Isso Essa é a Eco Que preserva o meio ambiente Isso Está aqui com a Júlia A Júlia já tem a dela E o botinho também, ó O botinho Com o botu cor-de-rosa Né, Júlia? E ela vem com a cartilha educativa Ensinando a criança a preservar o meio ambiente E a gente veio aqui também dar um recado Ah E nós estaremos amanhã no domingo No supermercado Pão de Açúcar Até o dia 12 de outubro Que é o dia da criança Vendendo a boneca E parte da renda da boneca Vai ser revertida para o lar da criança Ah, isso que eu achei fantástico, viu, Paulinha? E Zilda Vocês criaram esse projeto Deu tudo certo Uma proposta Uma ideia, né? Super diferente A questão da conscientização Mas também pensaram Na questão da solidariedade No lado social da coisa, né? Então vocês vão reverter parte das vendas Para o lar da criança Sim, para 125 crianças Que é uma creche Né, que tem essas crianças Elas ficam lá Então tem o café da manhã Elas almoçam E tem o lanche Então